Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de dia de hoje vamos resolver uma questão de química orgânica. O eugenol tem a fórmula estrutural ao lado. Com relação a esse composto não é correto afirmar que, temos aqui o eugenol, que ele descora uma solução de bromo em CCl4. Essa daqui é falsa, a gente está procurando, na verdade é sim, vamos com calma. Esse daqui é verdadeiro, ele descora uma solução de bromo em CCl4. Só que a gente está procurando o incorreto, o que não é correto afirmar. Então a gente está procurando a errada. Descora uma solução de bromo em CCl4? Isso é verdadeiro, é falso, eu falo assim, não é a nossa alternativa. Mas como que você sabe que descora uma solução de bromo? Descorar é tirar a cor. O bromo é um líquido que tem uma coloração vermelho ou marronzado. Marrom ou avermelhado, na verdade. Ele é marrom e avermelhado. Quando o bromo se junta, ele encontra uma molécula que tem ligação dupla assim, e ele faz adição na ligação dupla. Então, diminui a quantidade de bromo que tem na solução, fazendo com que a cor dele vá sumindo. Tá? Então, descorar é tirar a cor de uma solução de bromo e isso acontece. Ok? Então, a próxima fala que é uma substância insaturada. É verdadeiro, ele é insaturado porque ter insaturação significa que tem dupla ligação. Então, ele tem insaturação aqui. Ele tem insaturações aqui no anel aromático também. Tem várias dupla ligações aí. Apresenta a função fenol. A função fenol é quando tem OH ligado ao anel aromático. E temos isso aqui. Então, aqui tem sim a função fenol. Isso aqui é verdadeiro, a gente quer errada. Apresenta ali embaixo a função éter. Éter é quando você tem um oxigênio entre dois átomos de carbono. Isso aqui é a função éter. Olha aqui, ó. C, O, C. Aqui eu tenho a função éter. Então, isso aqui também é verdadeiro. Apresenta a função álcool. Essa é falsa. A letra E vai ser o nosso gabarito. Por quê? O álcool é quando você tem OH ligado a carbono que só faz ligações simples. Isso aqui é um álcool, ó. Só que esse carbono que está aqui, ele é um carbono que faz dupla ligação. E não só faz dupla ligação, ele pertence ao anel aromático. Então, aqui não é a função álcool. Essa função aqui é chamada de fenol. Então, a letra E, ela é a nossa resposta, né? Que é a única que está incorreta aqui entre essas alternativas. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. Se inscrever no canal.